O que a gente conhece da Índia vem pelos Estados Unidos ou pela Europa. Acho que é o mais importante, é conseguir fazer com que países que não têm a tradição em se comunicar, se comuniquem melhor. Bombei é realmente impressionante, cara. Bombei é bem fabuloso, não é, mano? Está conseguindo há 24 horas, tá ligado? Iota, não tem ordem no trânsito, moro, meu? Você sai na rua e parece que é um caos absoluto, uma loucura, todo mundo parece que está meio que tretando. Muita gente que vive de Gozolândia, lá, e tinha que ver um pouco disso aqui para mudar a visão e a própria maneira de ser. E é essa fita que eu estou falando. Aqui o pessoal é uma energia muito forte, meu, espiritualmente. Eu só tenho uma coisa boa para levar, mano, e esquecer os bens materiais que isso aí não quer dizer nada nem para os caras. E agora para mim também não está dizendo muita coisa não, né? Aqui é a praça de alimentação do Fórum Social. É aqui onde as pessoas acabam enchendo a barriga. Vamos ver o que tem para comer por aqui. O Zabumba tem uma ligação muito forte com os instrumentos orientais graves. Acho que com uma sonoridade brasileira a gente consegue, de repente, mostrar um pouco melhor essa nossa raiz, a nossa cultura. Tem músicas do Coleção Nacional. Músicas dos Áfricas. Músicas dos Áfricas. Eu sei que na Índia existem muitos tambores. Tem muito ritmo. Mistura-se muito aqui, né? Mas existe a música indiana de rua também, né? Mas você vê uma coisa, você acha que a Índia é mais ou menos isso aqui, já vê uma tribo lá do norte da Índia. Toca, aí já é outro tipo de música. É muita, muita informação ao mesmo tempo. A atmosfera é perfeita. E... porra, estou cheio de amigo aqui na Índia. É... porra, estou cheio de blanco lá do norte da Índia. Legenda por Sônia Ruberti